O Presidente da República, depois de ter visitado a cidade de Évora, deslocou-se a Reguengos de Monsaraz, na passada sexta-feira, 22 de abril, para visitar a destilaria da marca Cherish Gin, do empreendedor António Cuco. Nesta visita, Marcelo ficou a saber como nasceu este projeto, como está a ser comercializado e perspetivas de futuro. Fazendo depois uma visita às instalações e sendo mesmo servido um gin Cherish, a Marcelo Rebelo de Sousa. Cherish Gin Original, um gin alentejano recentemente premiado com uma medalha de bronze em San Francisco, nos Estados Unidos da América, é uma marca reguenguense que surgiu ao caso, originada pelo desemprego do seu promotor, António Cuco, e tem por moto lentamente destilado no Alentejo. Atualmente, exporta para 10 países e detém a maior cota do mercado português, sendo considerada como uma das 5 marcas de gin prémio mais vendidas em Portugal. A destilaria Cherish produz gins diferentes e ainda 5 vodkas, limão, maçã bravo de esmalfe, morango, framboesa, tangerina e pera rocha, produzidos com ingredientes frescos e com fruta nacional. O proprietário do Cherish Gin já anunciou que, até ao final do ano, pretende que a marca seja comercializada em 15 países, revelando ainda que, para o futuro, prevê a criação de um whisking de qualidade.